Olha pessoal, como tá agora essa parte da cozinha, eu vou mudar completamente, acabei de decidir, comprei aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei essas duas prateleiras aqui e eu paguei 25 reais nas duas pela Shopee, chegou em 4 dias, vou deixar o link pra vocês, tá? E veio com esses parafusos aqui e eles são, como que fala? Invisível, né? Suporte invisível, porque essa prateleira, ela fica na parede e não aparece o suporte, ó, nem em cima nem embaixo, então ela vai ficar assim, ó. E é isso que eu quero, entendeu? Tô pensando em tirar esses quadros aqui e colocar a prateleira aqui pra conseguir colocar meus potinhos de tempero exposto. Também eles estão ocupando o espaço das frutas na fruteira, né? E acaba que fica escondido e eles são tão bonitos, ó. Mas hoje, gente, eu acabei quebrando 4 potinhos. Ai, meu coração, gente, sério, fiquei muito, muito, muito triste. Mas tudo bem, ó, tudo se reaproveita. Aí eu peguei as tampas aqui, ó, que sobrou dos potinhos, 4, gente, 4, pensa na dó. Mas não tem jeito, né? Coisa de vidro uma hora. Aí eu tô reutilizando a tampa, olha só, se eu fizer um chá, deixar esfriando, é só tampar aqui o copo, ó, pronto, gente, tá vendo? A gente tem que aprender a reutilizar as coisas, né? Fazer de uma situação ruim uma oportunidade. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Começando mais um vídeo. Esse mês eu tô muito animada pra postar vídeo pra vocês quase todo dia. E aí eu resolvi compartilhar essa mudança aqui na cozinha. Por quê, gente? Vocês passam muito tempo comigo aqui na cozinha. Então, eu acho que vocês iam gostar de participar desse momento de transição, de mudança também. Então, comprei as prateleiras na Shopee, paguei bem baratinho, mas eu acho que é uma coisa que vai dar uma diferença gigantesca aqui na cozinha. Eu espero que fique bacana. Eu quero mudar alguma coisa na sala também. Vocês sabem que a sala aqui é junto com a cozinha. Vamos ver o que que dá isso, gente. Eu decidi hoje de manhã, eu ia gravar a preparação de comida pra vocês hoje. Só que eu tenho compromisso à tarde, resolvi mudar a cozinha agora de manhã, organizar o que eu tenho pra organizar, adiantar algumas coisas. E aí eu vou conseguir gravar com tranquilidade pra vocês amanhã, porque eu tô sem nada no meu freezer. Tipo, esgotou tudo. E eu preciso fazer muita coisa, só que eu preciso fazer com calma, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês depois. Calma, gente. O tema do canal não mudou. O objetivo do canal não mudou. Só que eu gosto de estar compartilhando outras coisas também aqui com vocês. E, inclusive, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui no canal. É muito divertida a nossa troca, o nosso companheirismo nos comentários. Eu amo ver vocês falando comigo. E, gente, chega de falar, né? Bora fazer? Eu mexi com uma fradeira na minha vida, só que eu nunca precisei. Quando não era minha mãe que fazia na minha casa, ela mesma usava a fradeira. Depois que eu casei, meu marido sempre fez essas coisas. Mas hoje eu não estou com paciência de esperar ele chegar em casa fazer isso até que ele chega cansada. Ele até faria. Mas eu quero fazer, né? Porque não? Não é um bicho de sete cabeças. Então, eu vou colocar. Como vai ser isso? Não sei. Oremos para que não seja um pedaço. O meu único medo é não usar a bucha certa, entendeu? Então, eu vou começar com a menor. Porque depois, pra aumentar o puro, é mais fácil, né? Agora eu vou tirar esses quadros daqui e vou passar pra lá. Só que essa parede aqui, gente, essa parede, vocês vêm me perguntando sobre essa tinta aqui, né? Essa é uma tinta impermeável, sabe? Parece uma borracha, na verdade. E eu não sei sobre ela, porque quando eu comprei a casa, ela já estava pintada. Eu só sei que ela é maravilhosa. Aqui eu esfrego com vassoura, com bucha, pra tirar a gordura da parede. E ela é muito boa. Só que ela também é difícil de grudar as coisas, sabe? Essa daqui é uma tinta epóxi também. Porque aqui em casa tem que ser assim, por conta do mofo, né? Aqui pega muito mofo, gente. A umidade é demais. Então, vem manchinhas de mofo, eu só passo um paninho aqui. Essa tinta, ela é diferente, mas ele é bem carinha também. Só que compensa. Até o teto a gente pintou, porque pegava mofo no teto. E aí, essa tinta resolveu, já tem mais de um ano, ó. Não apareceu mais. Quando aparece, é só passar um paninho. Então, eu vou tirar esses daqui, que é colada com dupla face. Vou tentar passar pra lá esses quadros e colocar as prateleiras. Ó, falei pra vocês que essa tinta é como um plástico. Olha só, tá vendo como ela solta? Mas eu vou pôr a prateleira um pouco pra cima, não vai nem ficar perceptível. É porque foi a fita que tirou ela, ó. Tá vendo? Como ela fica uma camada bem grossa. Parei de limpa. Agora eu vou só passar um paninho pra tirar aquelas marcas. Fala galera, ninguém solta a mão de ninguém aqui. E vocês, preciso de vocês, preciso muito da energia de vocês comigo. Porque olha, acho que a gente põe aqui, aí gira. Ela encaixa, será? Oh, Deus. YouTube! Preciso ver no YouTube, gente. Não sei como que faz esse negócio aqui. Hum, peraí, deixa eu ver. Ah, tá, assim fixa. Vamos lá, então. Vou abrir. Aí. Roda. Ih, não grudou foi nada não, hein. Deixa eu ver. Uh, funcionou. Funcionou, galera. Ó, tá fixa. Põemos para aqui depois. O fio é pequeno, precisa de uma extensão. E agora? Achei a extensão, galera. Achei, achei, achei. Vamos lá. Que a gente é o quê? A gente é corajoso. A gente é corajoso. Não sei se eu sou tão corajosa assim. É isso, galera. Broca 8. Fé no pai que vai. Não tem força pra isso. Meu marido vai ver esse vídeo e vai falar, Senhor, Deus me defenderá dessa mulher. Gente, fui olhar no YouTube e acabei de descobrir que eu tô usando a broca errada. Tô tentando trocar. Essa broca aqui, ela não é pra furar a parede, ela é pra furar madeira. E eu quase estrago a ferramenta do marido. Tirei. Essa aqui é oito também. Tem o número oito aqui e tem o número oito na buja. Viu, mulheres? Aprendam com quem tá aprendendo também. Vamos fazer esse negócio acontecer. Porque nós é o quê? Nós é guerreira. A gente não desiste nunca. Não tem nada nesse mundo. Não é guerreira. Eu sou guerreira. Eu sou... Brincando. Guerreira é a China, né? Não tem nada nesse mundo que a gente não possa aprender, certo? Errado. Será que vai agora? Só de pensar que eu vou ter que fazer mais quatro furos desse, já me arrupia todinha. Mas tudo bem, a gente vai fazer. Porque agora eu já comecei. E foi, galera. A broca encaixou. 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 Vou conseguir? Não sei. Agora eu tenho que ir. Ah, tá. Nossa, burra pra caramba, hein, Bianca? É por isso que você tem que colocar a broca primeiro na parede, pra depois colocar o parafuso. Porque ele abre lá dentro e fixa. Entendeu? Não? Nem eu. Só sei que tem que ser assim, ó. Percebi agora. Era só pra dizer que conseguimos. Olha como encaixou. Uma belezinha. Depois eu só encaixei a prateleira que eu não tava conseguindo. Mas aí eu liguei pra minha mãe e ela me deu a ideia de usar um alicate. E tô muito feliz. É muito satisfatório. Não faço isso em casa, mas é muito satisfatório. Não faço isso pra apoiar minhas loucuras. Só vocês. Sabem que eu deixei um centímetro pra fora. Quase um centímetro. Não acredito. Nossa. Tá muito difícil. Eu falei que... Era só uma prateleira. Eu não tava enganchada. Galera, a primeira prateleira foi. E aqui, ó. Foi luta atrás de batalha, viu? Que negócio difícil. A minha mão. Tudo estourado. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos para a próxima. Prateleira, cheque. Conseguimos, galera. Conseguimos. Eu ouvi um amém. Agora, é um amém. Esses quadros aqui, eu quero colocar aqui na sala. Entendeu? Nessa parede aqui. Não sei como eu vou grudar, mas vou dar um jeitinho. Olha, pessoal. Esse é o resultado da cozinha. Com as prateleiras e sem os quadros ali em cima. Eu gostei bastante. E aí, pessoal. Coloca aqui nos comentários alguma sugestão. Se eu coloco quadro, prateleira. O que você faria com esse espaço. O que você achou, tá bom? Não se esquece de curtir, comentar. Compartilhar esse vídeo também. E é isso, gente. Esse aqui é o meu novo cantinho na cozinha. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.